Olá, meu nome é Marcelo Morgan e eu sou do Ondas de Possibilidades Podcast. Muitas pessoas ficam condicionando a felicidade a ter alguma coisa. É sempre assim, sabe? Não dá pra condicionar a felicidade a dinheiro, relacionamento, trabalho. É a mesma coisa de comprar fiado. A felicidade é o pagamento para o universo. Ou seja, tem que vir antes. Caso contrário, você vai gerar a dívida. Quando somos felizes, naturalmente, as coisas têm que vir na nossa direção. É preciso entender isso. Sabe, os nossos desejos são realizados com naturalidade. E aí sim a felicidade alcançada é duradoura. Mas se a gente vive na infelicidade e apostando tudo assim num futuro que talvez nem chegue para poder alcançar a felicidade, essa felicidade, se você alcançar, provavelmente vai ser passageira e você vai condicioná-la mais uma vez à outra carência. Sabe, para ser feliz agora, enumere todas as coisas boas de sua vida a começar por estar vivo. Afinal, quantas pessoas não acordaram para viver o dia de hoje nem para ouvir essa mensagem? Quer saber mais? Ondasdepossibilidades.com.br ou através do seu agregador, Ondas de Possibilidades Podcast. Até mais! Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alei Escapol. Obrigado. Obrigado.